Gravando? Fazer um baião? Pode ser baião. Em baião. Pode ser em baião. Bailaio Blues. Hein? Bailaio Blues. Bailaio Blues. O nome da música. Já existe, irmão? Não. Não, Café com Nelson. Existe agora. Bailaio Blues. Não, a música tem que chamar de Bailaio com Nelson. Bailaio Blues com Café. Não. Café com Nelson. Café com o Nelson. Café com o Bailaio, porra. Isso é bom. Hã? Café com Bailaio. Café com Bailaio, porra. Balaio no café. Balaio no café. Bailaio Farias Café. Bailaio, meu. No futuro. Balaio de café. Balaio de café. Balaio de café. Eso é bom. A Yohiga Café Tadadjá. Mais ou menos, pegou, 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 pegou. Ela até vermelhou aqui o vídeo. Não, mas lá na China ele joga uns peões chinês com os caras. É verdade isso? Eu tenho vergonha. Ele fica tímido. Poxa Nelson, acho que você sabe, acho que vale a pena falar, a importância que você tem para a música, o leque que você abriu. Porque eu e a minha turma lá do Norte, de Rondônia, a gente veio do baile, completamente do baile. A informação que a gente tinha do baile. Tinha o Zezinho tecladista, que ele tinha uma técnica, que ele virava, ou toca a fita ao contrário, para ouvir os graves melhor. E todo mundo começava a fazer isso. Ó, o Zezinho da banda faz isso, a gente fazia isso. Cara, quando pintou o teu material, aquele teu primeiro livro, todo mundo começou a copiar nas fitinhas, né? Cara, mudou a cabeça da rapaziada, meu. O bem que você fez, o acesso que você deu para os músicos. É muito importante. E eu agradeço, em nome dos meus colegas, por você ter feito isso pela gente. Bacana, obrigado. Fica feliz. E continua agora com esse programa maravilhoso, cara. Eu estava lá na China já assistindo. E o ovo de mil anos na China, então? Não, tá bom. O ovo eles pegam, o ovo enterram, funciona mil anos. Não é uma mais. Fica uma bola preta igual. Fica uma goza. Um ovo fica assim... A clara fica transparente e... Eu comi, eu gostei. Não, não, não. Você comeu o ovo cozido no chá. Que é aquele preto. Esse ele, fica uma gelatina. O Bini só olhava no disco. O Rubinho não comeu. Pra você ver o que eu passei lá e o disco. Como o disco? Não, não. Então, teve um café da manhã que a gente tomou. A mesa... Um hotel lá maravilhoso que a gente ficou. Não lembro da cidade. A mesa redonda. Era um festival, tinha várias bandas. A mesa ficava girando. Eu cheguei pra tomar café, todo mundo lá sentado. Eu sentei. A mesa deu umas 10 voltas. O maior clima na mesa. En busca de ver bicicletasné. Depois uma pedação. Aqui. lá está um barzinho. O diau echei. O diau 2. Tô, Soltância. Tem um chip இ sinal. Tinha aquela promulente de açúcar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma